Nas ondas do mar, nas ondas do mar, sereia Nas ondas do mar, nas ondas do mar, sereia Nas ondas do mar, nas ondas do mar, mamãe e manjá Nas ondas do mar, nas ondas do mar, mamãe e manjá Aqui chegou, aqui chegou sereia Aqui chegou, aqui chegou sereia A zona do mar, a zona do mar vai cantar A zona do mar, a zona do mar vai cantar Aqui chegou, aqui chegou sereia Aqui chegou, aqui chegou sereia A zona do mar, a zona do mar vai cantar A zona do mar, a zona do mar vai cantar A zona do mar, a zona do mar vai cantar Na lua cheia, na lua cheia mamã Na lua cheia, na lua cheia mamã Na zona do mar vai cantar no canto da sereia A zona do mar vai cantar no canto da sereia A zona do mar vai cantar no canto da sereia A zona do mar vai cantar no canto da sereia A zona do mar vai cantar no canto da sereia A zona do mar vai cantar no canto da sereia A zona do mar vai cantar no canto da sereia A zona do mar vai cantar no canto da sereia Tchau.